O tio, sim? Tome conta de tudo. Dê banho nele, tá bem? Pode deixar, patrão. Oi, meu amor. Pelo amor de Deus, o que está fazendo aqui na fazenda? A Almerinda ou qualquer peão poderia ver você. Calma, calma, ninguém me viu entrar, não se preocupe. Meu amor, eu tenho que saber, já mandou comprar as passagens pra Nova York? Já. Ainda há pouco eu mandei o Ramiro comprar as passagens. Meu tio, amor. Carmen, por favor, aqui não. Meu amor, tem certeza de que eu posso ir tranquila? Tudo continua de pé como combinamos, vamos amanhã com as condições que eu impus, não é? Sim, meu amor, sim. Tudo vai ser como combinamos, menos uma coisa. O quê? Eu decidi abrir o jogo com a Almerinda. Você tá louco? Isso não... Não, 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 calma, não se preocupe porque eu não vou falar de você. Eu só quero que a Almerinda saiba que a nossa relação acabou. Eu não posso deixá-la sem dar nenhuma explicação depois de tantos anos de casamento. Seria uma falta de consideração. Isso não importa, você não entende o que tá acontecendo hoje. Você está aí? Se esconde. Rogério, você está aí? Eu te vi chegar lá do terraço. Eu estava te esperando. Precisamos conversar, Rogério. É, eu também preciso falar com você. Vamos para casa. É o perfume dela. Do que eu estou falando? É o perfume da sua amante. Esse perfume está em você, está na gola da sua camisa, no ambiente. Ela está aqui, não é? Aquela mulher oferecida está aqui, não é? Ela está escondida em algum lugar. Você está ficando louca, Almerinda. Não, 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 Rogério. Não. No dia do jantar, ela usou o mesmo perfume. E usou no dia que se atreveu a vir à fazenda. Para negar na minha cara o relacionamento que existe de vocês dois. Não podemos continuar assim, Almerinda. Essa situação está insustentável. Já chega? Eu quero o divórcio. O divórcio. Não, Rogério. Eu jamais vou te dar o divórcio. Eu não vou deixar que fique em liberdade para fazer a sua vida com a Stefania Bouvier. Não é Stefania que me interessa. Ah, não. Não. Então, quem é que te interessa? Quem é a mulher que está arrancando você do meu lado? Ninguém. Não tem ninguém. Você realmente acha que eu sou tão idiota? Você fede ao perfume da sua amante? E essa mulher é a Stefania Bouvier? Você está doente. Entenda de uma vez por todas que não existe ninguém entre nós. Simplesmente essa relação acabou por nossa culpa. Esse casamento se tornou um inferno. E sabe o pior de tudo? É que o nosso filho está pagando as consequências. Não envolva o nosso filho nisso. Ele é uma criança e não percebe nada. Ele não percebe nada, Almerinda. Ele não percebe nada? Ele nos vem brigar todo santo dia. Por favor. Você não percebe o ambiente que o nosso filho está vivendo? É bastante deprimente. Por que ele vai buscar amuletos como a curandeira? Por quê? Para não ver os pais dele brigando. É por isso. Pelo bem do nosso filho e pelo nosso também. Nós temos que nos divorciar. Mas não ficou claro que eu não vou te dar o divórcio? Você teria que me matar para se livrar de mim, Rogério. Aí eu queria ver a explicação que você ia dar para o nosso filho. Por que você fala assim como uma doente? Quer saber? Sinceramente, eu não tenho que continuar ouvindo suas loucuras. Não me importa o que você quiser. Eu jamais vou te dar o divórcio, ouviu? Jamais! Você vai me transformar nessa cota de todo mundo. E isso eu não vou permitir. Eu não vou permitir, Rogério. Eu disse, eu disse, é impossível. Para que discutir, para que discutir com ela? Ela está louca, você não percebe que ela está louca? Por favor, não temos que dar explicações para ninguém. Por favor, vamos embora, vamos embora daqui. Eu imploro, por favor. Calma, calma, nós vamos embora. Espera os minutos e depois vai para a fazenda aí, por favor. Não deixe ninguém te ver. Nada. Eu quero que faça as suas malas hoje. Amanhã mesmo, vamos sair daqui. Meu amor, meu amor. Dona Almeirinda, eu queria saber o que a senhora quer que eu faça para o jantar. Não me interessa o jantar. Decide você para isso, eu te pago. Onde você colocou o meu remédio para a pressão? Está se sentindo mal? O que você acha? Se não me sentisse mal, eu não estaria pedindo remédio. Onde colocou o remédio? Está aqui. Aqui, no mesmo lugar de sempre. Sai daqui. Eu quero descansar. Com licença, senhora. Eu quero descansar. Não me interessa. Força